Não há doença, nem culpa, que sim quem te pede antes de nós. Nós tivemos aqui na penitenciária José de Ribamaleite um momento muito importante em que várias igrejas, denominações, se reuniram num tempo de louvor, de adoração, onde cantamos vários hinos, músicas cristãs e os internos tiveram essa oportunidade. Nós trouxemos uma banda de música e foi um momento muito glorioso. E nós vemos como coordenação de assistência religiosa o quanto o trabalho de todas as igrejas são importantes para o processo de ressocialização. E através da diretoria de humanização nós buscamos cada dia mais fortalecer esse trabalho voluntário dentro das nossas unidades, porque nós temos resultados significativos que realmente têm mostrado a transformação que a fé, que a espiritualidade causa, impacta e transforma a vida dos reeducandos. A déploração! Aplausos! Aplausos!